Olá galerinha, beleza? Dona Valtinha aí, é um passeio com o Cleobradoc na praça aqui, ó esses dias aí galera tá muito sol, agora tá, não tá sol, tá nublado, mas esses dias aí tá muito sol ó a grama aqui atrás, ó, tudo seca tem vídeo aqui nessa mesma grama aqui galera, e ela verdinha tem vídeo aí pra vocês verem aí a grama toda verde toda seca ó atrás, ó, não tem nada de semente tá difícil, viu galera passarinhada deve tá sofrendo e muito na mata aí, não só os coleiros, todo tipo de passarinho todo tipo de animal, né galera não tá fácil não vou parar aqui numa sombra aqui pendurar o, pendurar o bradoque e falar um pouco com vocês aí né, da situação que estamos vivenciando aí, hoje em dia pendurar ele aqui ver se tá firme beleza pendurar ele ali, ó então rapaziada é, esse vídeozinho é mais pra falar, né sobre como tá o clima aqui no nosso Brasilzão é, várias queimadas pra todo lado, galera seca todo lugar tá seca também esse sol quente e é um vídeo mais pra falar, galera pra incentivar vocês a tomarem cuidado, né que os fumantes aí que normalmente dá uma tragada termina o cigarro joga o cigarro aí na rua, na calçada galera muito incêndio tá iniciando assim entendeu com atos às vezes um pouco de descuido, né algumas coisas que você faz que muda muda muita coisa aí se você tomar um pouco mais de cuidado você pode evitar que tudo isso aqui ó vire cinza, né vire queimada tem que falar o tanto de animais que tantas vidas que são perdidas aí no meio desse desse mato aí imagina vai pegando fogo galera vai o fogo faz volta aí ó cerca os bichos aí não tem pra onde fugir galera quem tem asa voa quem não tem já era tatu cobra é raposinha priá nossa inúmeros inúmeros pássaros sem falar os ninhos que estão aí tantas perdas galera tantas perdas aí que é triste é muito triste mesmo né então um pouco que a gente de consciência né que a gente toma aí já faz a diferença grandemente beleza é essa época aqui já era lotada de passarinho aqui galera é uma época de de bando né eu mostro pra vocês os vídeos aí na chácara lá onde próximo da represa tem mais verde tem mais semente e ele também cria né ele também trata joga bastante alimentação pros pássaros lá por isso que tem aquela quantidade né galera mas aqui ó normalmente também é lotado galera tá vazio 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 tá vazio não tem a gente não tá encontrando semente nem pros nossos pássaros imagina os do mato galera então é triste mesmo é uma situação complicada e que estamos passando aí tipo se a gente não se unir se a gente não se juntar galera a natureza vai responder de uma forma rigorosa com a gente porque o calor só vem aumentando todo dia batendo 38 39 quase 40 graus aí galera isso daí não é brincadeira não né pouca chuva esses dias deu umas chuvinhas aqui graças a Deus deu uma uma aliviada parece que que não é nada mas já faz uma diferença entendeu uma grande diferença aí e sem falar também galera que muitos rios aí lagos secando né na baixa aí com a falta de chuva Pantanal lá eu não fico acompanhando muito mas não tem nem como a gente fugir com tudo que a gente pesquisa hoje tudo quanto é lugar que a gente coloca na televisão mostra como está acontecendo com eles lá é triste não é fácil né o maior ambiente maior área alagada do mundo seca aí pegando fogo você acha que isso daí é é brincadeira é brincadeira não galera é coisa séria a gente tem que cuidar da nossa terra aí né porque se a gente não cuidar quem vai perder somos nós somos nós e só depende da gente tá certo galera esse videozinho aí foi mais aí pra pra falar um pouco falar um pouco sobre esse assunto aí né que muita gente já tá falando né a gente presencia várias coisas todo dia aí e o que você puder fazer galera faça se você passa por um local você tá vendo o início de um incêndio de um um foguinho que seja uma uma fogueirinha vai lá e apaga porque enquanto tá pequeno você pode depois daí meu amigo nem as os órgãos responsáveis o bombeiro consegue apagar não e faz estrago hein às vezes um pouquinho só que a gente apaga uma fogueirinha no local que a gente consegue jogar água ou pegar um pedaço de madeira abafar pra apagar o fogo ali a gente já fez uma coisa enorme às vezes a gente acha que não vai acontecer nada vai apagar e muito aqui ó você pega um fogo ali galera aqui tudo tá seco então vai espalhar por isso aqui tudo né e vai tomar conta isso aqui tudo vai virar cinza entendeu e sem falar né galera que não é só a natureza que sofre são os as crianças né a gente mesmo eu falo porque eu tenho rinite eu tenho problema de expressão então eu sofro bastante com isso também são várias crianças aí de colo também que sofre galera e a casa não para limpa as mulheres ficam bravas é a mulher não eu também limpo a casa então eu falo eu fico puto quando eu chego em casa tá cheio de cinza lá aquele monte de cinza no chão e você acabou de limpar a casa você fala caraca meu e não tem jeito você vai deixar a casa toda fechada vai chegar em casa os bichos vão estar sofrendo né eu tenho criação em casa não posso deixar tudo fechado então a gente tem que ficar sempre limpando sempre limpando então é tudo tudo tem tem a consequência então a gente tem que cuidar aí para que não aconteça mais isso né tem que tomar o máximo de cuidado aí para o que a gente puder interferir e ajudar a gente tem que fazer beleza não pode apenas é fechar o olho e fingir que nada está acontecendo demorou? é nóis valeu fui